Pessoal, eu estou aqui mais uma vez no Hospital Geral do Estado, aguardando a anestesia a mais uma vítima de mergulho em água rasa. Um paciente de 32 anos que tem uma lesão gravíssima na sua coluna cervical e que muito, mas muito provavelmente, não terá mais movimento do pescoço para baixo. É um paciente que vai realmente comprometer bastante aí a sua qualidade de vida e vai comprometer também bastante a qualidade de vida da sua família. Portanto, pessoal, venha mais uma vez fazer esse alerta. Compartilhe com seus amigos. Não mergulhem de cabeça em água nenhuma. Isso é uma péssima ideia. Isso é um desamor a você e a sua família. É um minuto de desruído que custa tudo isso, custa tudo que a gente tem, que é a nossa saúde. Então, pelo amor de Deus, pessoal, mergulhe de cabeça nos seus sonhos nas águas jamais. Eu sou Maurício Pimentel, membro da Sociedade Brasileira de Coluna. Até a próxima.